Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. É 8 de maio de 2023, são 9 da manhã exatamente. Eu começo com um disclaimer aqui, o que eu falo nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Isso dito, fechamento da sexta-feira passada com um dia bem positivo para os ativos do portfólio, volume geral bom para uma sexta-feira. Está destaque ali de subida para a Moble com 10,64%, a Pargatas, 11,98%, a Loggi, 12,34%, Fleury, 8,21%, MRV, 9,88% e Lojas Renner com 9,96%. Os acontecimentos, nós temos aí a Covid declarada não mais uma emergência global, de saúde global pela OMS, não muito relevante, mas algo que a gente precisa saber, desemprego dos Estados Unidos caindo para 3,4%, a Braskem disparando para o possível oferta de compra e aí afirmando na sequência a Novo Nord, a antiga Odebrecht, que não existe nada vinculante ou nada que tenha andado para frente. E também nessa mesma vibe, a PetroRio ali com notícia de que teria negociando 28% da Inalta, está negada pela PetroRio hoje ainda cedo. O PMI Global, o Purchase Manager Index, avançando de 53,4% para 54,2%, lembrando que acima de 50% a gente tem expansionista, abaixo de 50% nós temos contracionista. Fleury, sofrendo ataques cibenéticos na noite de domingo, ainda pouca informação sobre as consequências, não acho que é algo apocalíptico, mas é algo para a gente levar em consideração. O Lira, vendo como problemática a intenção do Lula de questionar a privatização da Eletrobras, o que é positivo, justamente tentando travar esse tipo de ímpeto, e também falando em aperto no arcabouço fiscal, que também é algo positivo. Aparentemente a gente teve conversa de bancos com o Lula, para estimular a tentativa de compra da Vibra, antiga BR distribuidora pelo governo, o que eu acho um absurdo, fora da casinha, banco querer estimular esse tipo de coisa para poder ganhar um delta em cima. Resultados, nós temos o Itaú entregando resultado logo cedo, resultado recorrente inicial com subida, com crescimento de 10%, BTG Pactual também com lucro líquido, com subida de 10% year on year. Outros resultados, a gente teve em Inter e Vivara, que eu não acho que são propriamente relevantes aqui, tá bom, com Inter e Vivara. Ativos que eu estou observando mais de perto, a gente tem a Mega, Omega Energia, Neo Energia e BR Partners. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba, beijo com sim, só ir lá falar comigo eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida, um beijo para todo mundo e a gente se vê às 8 da noite na live aqui do canal, tá, para tirar dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!